Eu tive o sol, vou te contar, eu me atirava oito a frontar E era preciso fechar o sol pra não morrer e não me machucar É o que podemos fazer, não temos que ter medo É o que podemos fazer Eu tive um sonho, muitos soldados me procuravam dentro do meu prédio E era preciso voar pelas escadas pra não deixar que eles chegassem perto É o que devemos fazer, não temos que ter medo É o que devemos fazer Não deixe de cruzar, você era bom Eu vou jogar meu corpo em cima do céu Não deixe de cruzar, você era bom Eu vou jogar meu corpo em cima Eu tive o sol, vou te contar, eu me atirava oito a frontar Eu tive o sol, vou te contar, eu me atirava oito a frontar Eu tive o sol, vou te contar, eu me atirava oito a frontar Eu tive o sol, vou te contar, eu me atirava oito a frontar Eu tive o sol, vou te contar, eu me atirava oito a frontar Eu tive o sol, vou te contar, eu me atirava oito a frontar Não deixe de cruzar, você era bom Eu vou jogar meu corpo em cima Em cima do céu Eu tive o sol, vou te contar, eu me atirava oito a frontar Eu tive o sol, vou te contar, eu me atirava oito a frontar E ela precisa fechar os olhos Pra não me rir mais O cello Federico Pupo É mais, é mais, é ela Ele não veio até de Rio a Salvador, mas ele ia até São Paulo, né? É mais perto, mas já merece, né? Nosso primeiro tá ítalo-brasileiro, ítalo-carioca É muito bom 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 Quero ouvir a palavra de novo Moro num país tropical Abençoado por dez Eboniçoou por natureza Acho que o período está em perder E perder, perder, ter natal Eu tenho um fuxo e um fio Só sou Flamengo, tenho tudo em minha Éstase Ela é puro, éstase Marviz, pete por um Éstase Up, rock and roll Up, rock and roll Up, rock and roll Up, rock and roll Woo-hoo! Woo-hoo! Não, 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 não. Não, 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 não. Woo-hoo! 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 Woo- είναι! Woo-hoo! Yee-haw!